Deveraldo, obrigado aí pelo espaço. Vou mostrar as figuras. Isso aqui tá de folga, mas não perde a oportunidade, né? Melanciazinha no precinho desse, né? É baratinho. Baratinho todo, né? Essa é do campo, aqui mesmo, João. Vamos? Até o Zé Caidinho, da solidariedade. Solidariedade é uma terra rica, né? Aqui, ó. Vamos dar banana. Por que tá rindo? Por que tá rindo? Agora vai sentar. Vou mostrar o Júnior. Outro grande esfera mecânica, manhãs de hora, vagas. Merde tempo na melanciazinha. Agora você se engasgou duas vezes no momento que nós estávamos fazendo a filmagem. Por que? Não, não é a marquinha. Vamos trabalhar de repente. Essa é a situação, gente. Os caras pedem pra entrar na filmagem. O meu cara não vai se engasgar na melanciazinha. Mostra aí, gente. Se engasgar como é, não é? Melanciazinha? É um caroço ou é umas pedras que tem dentro dela? Cadê? É bocado nas pedras. É bocado nas pedras. Sim, sim. Isso complica de mal o carro. O carrozinho de mais com ele. Boa, cara. O carrozinho de mais com esse cabelo. É bocado. Banana prata, banana comprida. Fica rindo com o carro. Nossa, na agricultura tem de tudo. Enquanto isso, o sanigrafista vai... Tendo a participação dele. Deixa eu mostrar aqui a banana comprida. Cadê a melanciazinha, velho? De outra mordidinha aqui. Que eu quero saber como é que o seu morda. Vai, dele aqui, vai. É assim, gente. É sexta-feira. Começou de feira. O Brincal fica triste, né? Eu não tô vendo ninguém comprando, velho. Tuzinho também. É? Mas é porque tá cedo ainda, né? Tá cedo. Nessa quatro horas o movimento. Nessa quatro horas o movimento não pega, né? É assim, gente. Você confere. Eu vou mandar pra todo o Brasil. Porque hoje o Instagram é mundial, né? Mundial, né? Instagram, Facebook, YouTube. Essas coisas. E a gente vai mostrando as celebridades, as celebridades daqui daqui daqui. Quantos anos o senhor tem? Tô nos setenta. Setenta? Tá negando, né? Diga a verdade mesmo. Quantos anos? Setenta anos. Setenta anos? É. Redondinho? Tô completando. Ah, ainda vai completar. Setenta anos. Sessenta e nove. Sessenta e nove. Sessenta e nove. Sessenta e nove. Isso aqui é o vendedor. Quantos anos aqui na feira? Quantos anos? Tem uns vinte. Tem uns vinte anos aqui na feira? Porque quando eu cheguei aqui na feira já era nessa idade mesmo. Era vindo. É. Mudou pouca coisa. Tem uns vinte e oito anos. Tem uns vinte e oito anos. Mas você tem mais. Vinte e oito anos é minha idade. Esse aqui eu acho que essa aqui tem mais. Eu nasci de a Franada tem vinte e sete anos. Tem uns vinte e sete anos. Mas é o dia a dia assim, né? É. 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 Todo produto que se tem aqui na feira, gente, é da nossa zona rural, viu? É uma zona rural rica. O momento tá chovendo, o momento tá sol e assim é o tempo, é a natureza. É a natureza. Graças a Deus por isso. Chuva, sol, sol, chuva e assim vamos levando a vida por ti. É a banana é grossa. É o dia a dia. Graças a Deus. Mãe, aqui é assim, ó. Cinco reais. Cinco reais. Aqui. Essa aqui é a banana comprida, né? Mas de comprida aqui não tem mais nada. Essa esqueceu. Essa esqueceu de crescer. Porque de comprida aqui não tem nada. Eu vou mostrar a diferença dessa pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aqui, maior. Cadê a maior? Pera aí. Segura aqui, melancia. Acordou? Olha pra aqui, gente. Que diferença. Cinco reais. Vai pra aqui. Essa é a comprida e a comprida. Essa é a comprida e essa é a adiantada, querendo crescer. Tem a grande e a pequena. É. Tá certo. Mas é aquela coisa, né, gente? É, gente. Aqui é uma forma de você agradar o moço. Se você não pode pagar dez, paga cinco. Se não pode pagar cinco, paga três. É. E assim vai. Ó. Olha que abóbora bonita. Abóbora bonita. Que abóbora bonita. Coração. Dá até pra fazer um chapéu novo. Tá na cabeça. Não quer falta de engenho. Coração. Mas ó. É um coração, viu? Ó. Só aqui. Entendeu? Bonito demais, né? Ó, feijão. Cadê o feijão? Feijão verdinho, de corda. Vamos embora. Deixa eu ir mostrando aqui. Já a jaca. Tá aqui, ó. Já a clarói. Já a jaca. Ó, apitado. Isso é a nossa feira. Tem de tudo. É. Tem de tudo. Beleza? Então eu vou dar uma paradinha por aí. É. Cadê a mandioca? Ah, a mandioca. Ó a mandioca. Ó. Essa tá boa. Não assusta ninguém. Tá boazinha, viu? Um chama mandioca, outro chama macaxeira, outro chama aipina. É a linguagem. É o vício da linguagem no país. Beleza. Então tá tudo de boa? Vai lá, curte lá, porque eu vou ficando por aqui. Fui. 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 Fui.